Olá, meu nome é Sheila e eu uso dois implantes cocleares. Eu coloquei meu primeiro implante no ouvido direito há 19 anos e o segundo há 10 anos depois, há 9 anos. Agora eu estou usando o processador de áudio Rondon, mas eu já usei também outros três. O Opus 1, o Opus 2 e o CIS Pro+. Mas o Rondon é o que eu mais adoro. Não vejo a hora de chegar o Rondon 2. Eu acho que o momento mais emocionante, o meu Medell Miracle Moment, foi quando eu escutei pela primeira vez. Na verdade, eu sempre ouvi, eu fiquei 13 anos ouvindo e do nada eu acordei e perdi a audição. E quando eu voltei a ouvir, depois de 5 meses no silêncio, e eu escutei a primeira pessoa falando, isso foi muito emocionante. Apesar de o som ser parecido com o som do Pato Donald, mas foi o melhor som que eu já ouvi. Eu amo o Pato Donald, esse é o meu melhor som. Se você está em dúvida em fazer o implante ou não, eu acho que eu só consigo te dizer uma coisa. Se nós tivéssemos três ouvidos, eu faria o meu terceiro implante. Porque ouvir é a melhor coisa que tem. E o implante, ele muda a vida. Ouvir muda a vida e realmente eu ganhei minha vida de volta. Eu não seria a mesma se eu não estivesse ouvindo. Então, faça o implante, porque tudo se torna possível quando você ouve. Quando eu coloquei o meu segundo implante, todos os médicos e todo mundo falavam que eu não ia conseguir ouvir. Porque eu tive meningite, eu fiquei 10 anos sem ouvir desse lado, o segundo ouvido. E eu não estava esperando muita coisa. Mas isso não foi verdade. Eu quero dizer que tudo é possível. Foi muito emocionante, porque quando eu coloquei o segundo implante, a Fó não falou duas palavras. E quando ela começou a falar, eu fiquei parada. E ela perguntou, Sheila, o que está acontecendo? Você está ouvindo? E eu continuei parada. Só que eu respondi para ela, eu estou ouvindo tudo. E ela falou, não, você está lendo os lábios. Eu falei, não, estou ouvindo tudo. E aí ela falou, ok, eu vou tentar, vou dizer uma palavra. E ela falou, chocolate, a coisa que eu mais gosto de comer, chocolate. E aí ela falou a segunda palavra, sapato. Ah, muito fácil, isso é a coisa que eu mais gosto de comprar, sapato. Então, todo mundo ficou assim, porque na verdade, depois de 10 anos sem ouvir, eu passei a ouvir tudo no primeiro dia e falar o telefone. Então, eu acho que no implante, tudo é possível. Cada um tem uma história. Tudo é único. Então, eu acho que no implante, não, 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 não,